Oi, gente! Olha quem tá aqui, pessoal! A Aurora! Quem é aquela dali, Aurora? A vovô Lu chegou na casa da Aurora! E aí, Aurora? Dá oi pro pessoal! O que nós vamos fazer hoje pro papai? Um jantazinho pro papai? É, Aurora, quem é que tá de anível? É o papai da Aurora! É! O que que tu tá fazendo? Não vai me cair do sofá! Hein? Aurora, deixa a mamãe um pouco, conversa com a vovô Lu! Oi! Tudo bom? Dá oi, diz oi pro pessoal! Diz! Olha, Aurora, diz oi! Oi! Tudo bom? Quem é que tá aqui? Ai, a Aurora tá aqui! A vovô hoje tá pessoalmente! A vovô não tá falando contigo pelo celular! É! Olha aqui! E a mamãe ali, ó! Ó a mamãe! A mamãe Aline! Ai, olha aqui! O que tu tá fazendo? Tu não vai deixar a mamãe? Vem! Vem cá, vovó! Deixa a mamãe! E ela só cuida a mãe dela! Aurora! Aurora! Cadê? Levanta! Opa! Opa! O que? Vem cá, vovó! Opa! Ó! Deixa a mamãe! Oi! Tá o quê? Cadê a Aurora? Cadê o amor de nossas vidas? Ai, ai, ai! Eu vou esconder a mamãe! Aurora! Aurora! Fala da vovó! Ai! Oi, Aurora! A vovó tá pessoalmente contigo, ó! É a vovó! Ó! Olha aqui a mãozinha da vovó! Ó! A Aurora pensa que tá vendo a vovó pelo celular de novo! Né, Aurora? Agora! É! É!